Seu Antônio, você não tem vergonha não, mexe nas minhas coisas só pra cheirar minha calcinha, seu Antônio. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Rosinha, o que tem dentro da bolsa? É dinheiro e muito dinheiro. Só que você já sabe que Rosinha, só que a sua última bolacha de pacote é larana. Boa tarde de novo. Boa tarde. Rosinha, cadê a bolsa de dinheiro? Ah, esqueci lá na poltrona. Seu Rosinha, você não tem medo de ninguém roubar não? Não, ali não anda ninguém não. Só que fica ali aí o dia todo e não passa ninguém não. Depois eu vou pegar. Seu Cício, o que é, seu Zênino? Olha onde vem Rosinha, seu Cício. Tão elegante, tão bonita, seu Cício. Eu tô vendo, seu Cício. Seu Cício, você tinha coragem de... Isso é conversa, seu Zênino. O que é que eu quero dizer com isso, seu Zênino? Seu Cício, me namorasse assim. Me respeita, seu Zênino. Você, você, bebe sozinho, eu não vivo não. Eu sou honesto, a florzinha. Me respeita. Que futuro. Escondido, seu Cício. Escondido o quê? Vocês tão falando de quê aí, ou de quem, hein? Esse besta que conversou uma besteira. Não é nada demais não, Rosinha. É só coisa de eu e seu Cício mesmo. E mudando de assunto. Rosinha, pra onde é que você vai? Eu vou dar um rolé por aí na comunidade. Vocês querem ir, mas eu? Não, Rosinha, nós vamos já subindo pra ali, Rosinha. De outra vez, nós vamos mais você. E por que não vai agora? Por que não? Me respeita, seu Zênino. Eu vou deixar de andar mais você, seu futuro. Que foi que eu vou ir, hein? Nada não, nada não, Rosinha. Esse seu futuro, seu NB, está aqui. Esse é o Cício, Rosinha, que só luta com essas brutalidades dele. Que eu nunca vi um homem mais bruto do que seu Cício. Vai pra lá, eu já vou. Vocês não querem ir? Vai, Rosinha. Vamos por aqui pra me pegar meu chapéu. Vai você. Tenha vergonha, me jogando pra cima de uma pessoa, uma pessoa educada que nem... Vamos embora, seus meninos. Meu menino, eu não gosto ainda daquela conversa de você, né? Não esqueça isso, seu Cício. Boa tarde, meninas. Lorena, vão roubar o dinheiro, Rosinha. Também você foi dizer. Você também disse. Seu Cício. Vinha, seu Zenildo. Duas bolsas, seu Cício. Recheada de dinheiro, seu Zenildo. Agora nós estamos ricos, seu Cício. Estamos ricos bem novinhos, seu Zenildo. Vai tirando aí que eu vou começar daqui. O que é isso aí, seu Zenildo? Seu Cício, foi um pedaço de rapadura, seu Cício. Rapaz, o dinheiro está aqui. Quer ver? Por caridade, seu Zenildo. Olha aqui, seu Cício. Tem uma bachona ver, seu Cício. Onde é que está o dinheiro, seu Zenildo? Olha aqui, seu Cício. Caridade, seu Zenildo. Isso aqui, seu Zenildo. Olha. Pode esperar, seu Cício. Caridade, mano. Onde é que está o dinheiro? Ih, seu Zenildo. Ainda tem um novo aqui, olha. Dois. Não, seu Zenildo. É perdido, seu Cício. É um surdião, seu Zenildo. Uma cueca ou uma calcinha grossa? Seu Cício, vamos embora. Não tem nada aí de futuro. Pelo amor de Deus. Eu sabia, seu Zenildo, que a sorte de nós era por pouco tempo. Eu não disse a você que a alegria de pobre dura pouco. Exatamente. Seu Zenildo. Ei, rato velho. Oi, seu Zenildo. Seu Zenildo está dormindo? Seu Zenildo. Abre. Seu Zenildo. Mas, rapaz, seu Zenildo não está acordado não, é? Seu Zenildo. O que é isso, patrô? É, patrô. Vai virar o carro do seu Zenildo? Seu Zenildo está aí dentro. Está com medo. Faz tempo que eu tento acordar ele. Eu acho que ele está desmaiado. Cadê? Ele está morto, seu Zenildo. Seu Zenildo. Agora lascou. Cheira, seu Zenildo. Seu Zenildo. Agora a dona gerente se aposita mesmo. Eu disse que o Zenildo está nisso, seu Zenildo. Ele está morto. Olha, seu Zenildo. Seu Zenildo puxa isso, seu Zenildo. Abia, seu Cício, só abre essa porta, seu filho. Seu Zenildo, use a sua inteligência, seu Zenildo. Seu Cício. Abre essa porta. Está tudo vergado. Seu Antônio vai morrer que as portas não entram nem um pingo de ar, seu Cício. Seu Zenildo, mas você não anda no fundo, é direto. O que você está fazendo o carro de vovó vai derrubar? Loreninha, é o seguinte, minha filha. Seu avô está aqui dentro deitado, eu acho que ele já... Talvez tenha até morrido. E está tudo vergado, trancado. Seu Zenildo, você não tem vergonha, não? Você não achou essa porta para abrir, não, seu Zenildo? Eu não sou cuidado de nada, não, seu Zenildo. Você não tem vergonha desse fuchinho de cachorro, não? Quem foi que mandou você estar aqui com essa vergonheza? Não sabe? Eu estava... Era dormindo. Você não tem vergonha? É você, seu Antônio. Fazer um medo desse tamanho a nós três aqui. Eu já sei que vocês são homens muito corajosos. O medo de um homem dormindo. Nós pensávamos que o senhor estava morto aí dentro. Tá, está morto aqui dentro. Eu não pensava, eu não pensava não. Eu tinha certeza, seu Antônio, que você já tinha morrido. Você entra para aí para dentro, fecha essas portas para matar nós. Para matar nós, roguem com metal. Eu pensei que você já tinha morrido. Vamos embora, vamos embora. Vem malagradecido. Vamos embora. Eu pensei que dona Girene deu uma mãozada na sua cara para deixar de fazer raiva. Da outra vez, ninguém nem olha mais para você, cara feia de trama de cavalo. Passe direto, passe direto. Que é vergonha. Passe direto. Vai morrer. A porta por lá aberta. Vai morrer. Calma, velho. Fica aí agora. Os troços de rosinha. Vai lá, irmão. Oh, velhinho. Mas, pi, os troços dele o que é? Ah, calcinha. Seu Antônio, você não tem vergonha, não. Mexi nas minhas coisas só para cheirar a minha calcinha, seu Antônio. Não foi eu que mexi nisso aqui, não. Isso aqui já estava tudo aqui, Rosinha. Não foi eu que mexi, não. Eu cheguei, já estava tudo aqui. Mexeu-se que eu vi o senhor com a calcinha lá nas ventas. Cheirando, seu Antônio. Não venha com conversa, não. Não fui eu, não. Quem gosta de mexer nas coras dos outros é seu mané. Ele mexe nas coras dos outros. Agora, ele só não mexeu nesses ovos ali. O senhor é muito... É um tarado, senhor Antônio. Não fui eu, não. Você está doida? Olha aí. Ainda bem que não quebraram os seus ovos. E sai daqui. Olha os ovos das galinhas.